Galera, o desafio de hoje tá insano. Cê já ouviu falar de Who is Family? É, não sei se eu falei muito bem em meu português. Who is Family? Who is Family? Não ouviu falar não. Exato. Você não ouviu falar, Tufik? Who is Family não. Tá, enfim, galera. É daquela música. Who is Family é praticamente assim. Tem uma família e o bebê dessa família tem que ser protegido. Então hoje o Jackson Speed, Tufik e o Rick tem que me proteger porque nós somos uma família de T-Rex. Então, que comecem o jogo. Se eu morrer, eles perdem. E se eu ficar vivo, eles ganham. Fala, galera. Eu sou o Loki. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro meu canal. E dessa vez eu sou o Loki Rack. Então, esse é o desafio. Praticamente, tá jogando Who is Family. Que é esse jogo. Esse é um jogo, galera? Eu não sei se é um jogo. Por que vocês tão tudo me olhando? Não, mais uma tag, eu acho. Parece que vocês tão me julgando, velho. É, na verdade, é um jogo que você tem que cuidar de um bebê, velho. Um bebê? Como assim? É, igual você. Ah, um bebezinho? Ah, fala. Então, a gente é meio que uma família, certo? Então, isso que eu vou falar. Eu sou o filhote dessa família. Eu sou o bebezinho da família. A gente tem que decidir quem é o pai. Eu sou o pai. Quem é o tio. Quem é a tia. O negócio é o seguinte, Loki. Ah, fala. Eu sou o papai porque eu mando uma relação com o rato. Eu vou comer um rato, hein, galera. Vocês têm que me proteger. Será que comer rato é bom pra saúde? Olha, pros tiranossaros, é. Será? Acho que nem é. Eu acho que deve ser. Mas não deixa ele comer. Não deixa. Na época... Ah, fala, Riquinho. Pode falar. Na época, os T-Rex não tinham esgoto pra ele ser sujo. Então, provavelmente, fazia bem. Então, tá tranquilo. Hum, verdade. Você tem um ponto, Riquinho. Tem uma análise bem fria e bem calculista. Ó, galera. É o seguinte. Eu acho que o Tufi, que seria mais o tio do churrasco. Seria uma piada horrível. Uma piada horrível. O que mente e está sempre mentindo. Que como daquelas histórias... Aquelas histórias que é muito gigantemente boa pro lado dele. Não, não. Não, exatamente, Riquinho. Aquelas histórias que tu sabe que é mentira, mas tu finge que acredita. É. Aquele que conta que ganhou na mega-sena, mas não jogou o jogo. Não, é. Tipo isso. O que pescou um peixe maior que do lago. Que... O negócio é o seguinte. Hum. O Riquinho vai ser a minha mulher, entendeu? Porque... Iiiiii... Direto ela fica arrumando briga comigo. Então, a Riquinha vai ser a minha mulher agora. É a... Espida vai ser a minha outra mulher. Hã? A Jackson Blayda vai ser a minha outra mulher. Não, 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 não. Eu quero divórcio, então. Que isso? Eu quero ser o tio. E eu vou falar um negócio mesmo. O Tufik tinha que ser a mulher e o Speed tinha que ser o marido. Porque eu descobri uns negócios aí que o Tufik falou que achou o Speed bonitão. Então... O Tufik... Então, o João... O que é isso? Até o João falou que o Speed é bonito. Não tem nada a ver. Ah, eu não vou colocar o João aqui na história, não. Tão falando de você. Nem tá aqui pra se defender. Exatamente. Assim ficou tímido. Não vai dar uma vez pra se defender, uai. Assim eu fico tímido, garoto. Não, se for assim, eu chamei o Jackson de bonito. Jackson, vire minha mulher, Jackson. Não, não, não. É porque, tipo assim... O Speed, ele realmente é bonito. Tanto que ele é o único aqui que namora. Não, não é o único que namora. O mais feito também namora, o Monteiro. Mas o Monteiro não tá aqui, ó. Ai, eu pensei que ele tava falando de minha gente e dizer que aqui é absurdo. Ele tem probleminha. Mas, enfim, galera. O Monteiro não conta porque a namorada do Monteiro eu acho que nem existe e deve existir. E o Jackson também namora. O Speed. Direto ele fica beijando o Speed. Mas esse não é namorado. Não era laranja? Beijar o Speed eu também beijo. Amor próprio. O Jackson beija o gelo também. São técnicas. Ó, sinceramente, eu não sei que baiano ele tá espionando, mas não sou eu não, posso ter certeza. Tá, uma coisa. Eu acho que o Tufique e o Rick tem que ser um casal. E o Speed e o Jackson, outro. Eu sou o marido. Falei bem. Não, eu ou não vou ser? Pode ser eu e o Jackson? Eu acho melhor, você não acha? Ah, mas aí vai ficar eu e o Tufique, cara. É, fica com o Tufique pra lá. Você vai virar, você vai virar minha bebezinha, Speed. Não, pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Ninguém quer ficar com o Tufique, é isso? É. É por isso que o Tufique tá solteiro. Verdade, amor. E sabe qual é o melhor? Sabe qual é o melhor? O Tufique, antes de começar a gravar, galera, ele tava assim... Logo, eu acabei de conhecer uma menina no Instagram, como é que eu falo com ela? Mano, ele tava assim mesmo, eu posso provar. A galera tava tudo na cal e sabe o que eu tô falando. Mas enfim, ó. Eu sei que o T-Rex, ele era... Se eu não me engano, de acordo com o Jurassic Park, falou que ele era... Ele, tipo assim, não era... Como é que o nome que fala? Qual que é a palavra que fala? Tipo, ele não tinha mais um casal, ele tinha um casal fixo, tá ligado? Ele não era que nem um leão. Ele era fiel. É, não sei se essa é a palavra que usa pra reino animal, tá ligado? Mas ele não era que nem um leão, tinha várias leoas. Não, geralmente ele tinha ali o seu namorado. Então, Tufique, não dá pra você ter várias namoradas aqui, entendeu? Você vai ter que escolher uma fiel pra você ser, porque o T-Rex é assim. Por que vocês tão me prendendo? Ué, pra você proteger você, né? Não, você deixava ficar solto por aí, nunca viu o rei leão, não? Quando o Simba fala que ele quer ser rei, que ele fica cantando por aí pra cá. É, e olha só no que é que deu. Ele foi pra onde não devia e acabou com alegria. Agora coma sua frutinha, mano. Ai, quase que eu morri, hein, galera? Vocês não tão me ajudando, hein? Ô, 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 ô. Eu vou me matar. Vai escolher uma mulher? Quê? Então vou poder escolher uma mulher? Vai poder escolher uma mulher? Peraí, por que o T-Rex não é a mulher, já que ele tá querendo tanto? É? Por quê? Por quê não? Pronto. Resolvido. A mulher tem que ser o Rick e o Jackson. Olha que cara, você vai deixar, Jackson? É, você tem que me proteger, Ruins Family. Eu vou proteger o Loki aqui. É, bebê é assim. Bebê, ele se mata à toa, ele se mata à toa. É mesmo. Galera, uma pergunta. Onde vocês estão? Que eu me perdi de vocês, minha cara. Como você se perdeu de três T-Rex e nove, fazendo barulho? Ruah, ruah, ruah. Ô, minha mulher, você conhece o meu peido. Eu vou peidar e você sente o meu cheiro e vem pra cá. Que isso, cara? É por isso que você não arruma na namorada, velho. Loki, sai da água. Não. Eu não faço protetor solar. Ai, o T-Rex não faço protetor solar, vou morrer afogado. Sai da água, penteio. Filho é meu, eu escolho. Sai da água. Você é meu pai agora? É, eu sou seu pai. Deixa eu entender, então, minha família. Agora sai você e seu tio daí. Quem é meu pai da família, da história? Eu. Ué, cada hora é um. Calma, vamos decidir isso primeiro. Olha, o Loki é parecido comigo. Ah, tu quer dizer que eu sou bonitão? Então tá bom. Então tu feche. Então pronto. O Speed é o pai, o Tophico é a mãe, eu e o Rikio somos os tios. Eu sou a mãe. Patati e patatá. Então tá. O Jackson é o tio do churrasco. É, sou o tio do churrasco. É, pronto, eu não tenho mais marido. Agora eu sou meu marido. E o Tophico é namorado do Speed. E o Rikio é a tia Carloma. Tia Carloma, olha que cara. Não tem cara de tia Carloma? Aquela gente é desinteressada que vem. Oi, Tophico. Eu comprei um presente. Porque as bochechas dele já estão caindo, a sombrazinha está caindo por cima da do olho. Aham. Eu vou falar. E ele tem meu narizinho empinado. Já viu o narizinho dele empinado? No videozinho do... Então, galera. Ele tem o narizinho empinado. Ele parece a tia Carloma. Aquela que viaja pra França. E quando vem trazer presente, traz meia. Pergunta das coelhas, moradinha. Dizendo, fui pra tal lugar. E cueca do Mickey, cueca do Mickey. Isso foi tão específico. Cueca do Mickey. Acho que o Tophico tem alguma dica que traga cueca do Mickey. Ele quer alfinentar. Ele quer alfinentar. Bom, galera. Rewart Family é assim, né? Se eu encontrar qualquer coisa que eu, tipo assim, posso me matar, eu sou obrigado a me matar ou não? Ou o bebê não tem vida própria, ele tem inteligência? Porque bebê não tem inteligência, né? Ele morre do nada, né? É, ele morre do nada. Pelo jogo lá, é aquele jogo que é a velhinha e o bebê, filho? Ah, ele tá perdido, ele tá em... Ele tá pulando de altura, vocês são burros! Ele tá na Granny, galera, ele tá na Granny. Não! Não, porque tinha um jogo que era mais ou menos assim, o bebê ficava comendo pilha, as coisas e tal, aí tinha uma velhinha que tinha que cuidar dele. Não, ele vai correr, é. Bebê sabe nadar? Ai! Não sabe! Bebê sabe nadar sim. Bebê vai folgar. Vai, tipo. Ô, pensando bem, como que um T-Rex devia nadar? Acho que ele não nadava, né? Se ele entrasse e nadava. Galera, comenta aqui embaixo se o T-Rex sabia nadar ou não, mano. Eu acho que ele não sabia não, porque ele tinha uns bracinhos pequenininhos, velho. Como é que ele ia nadar? Não faz mais sentido, né? Ele só balançava as pernas. Já sei como é que eu vou morrer. Não! Não! A lava! Você vai me ver muito bem. Para com isso. Alcança ele, galera. Não tem como. Se você morrer, a mamãe vai ficar brava. Tu fica aceitando. A mamãe vai ficar triste, não brava. Ai! Quase que eu cheguei. Não! Não! Eita! Galera. Eu vou matar esse bicho de tão burro que ele é. Ô, louco. Não pode fazer isso, não, Tufik. Tem que ajudar o bebê. Não tem que matar o bebê. Ô, vocês estão me protegendo bem, hein? Lembrando que... Sai daí, da frente! Meu Deus, o Speed e o Tufik ficam muito... Ai, que ódio! A única coisa que eu não posso fazer, galera, é morrer afogado. Não, não, não! De resto... Não! Não! É dragão que eu não salva, não tem nada, não. Vem, dragãozinho, me come. Não! Ataca o dragão, galera! Loki, respeite o teu primo pra ele bater nele. Mano, o dragão não me atacou uma vez, você acredita? Acredito. É da família, pô. Gente, vamos desviar, porque quanto mais atacar, mais o dragão vai ficar bravo. O dragão tá correndo, ele tá com medo, tá com medo. Tá com medo. É, aquele primo medroso. Aqui é a família dos dinossauros, não sobra pros dragão, não. Aí, ó. Loki, tá indo pra onde? Galera, não tira o olho. Nossa, vocês estavam me vendo, eu pensei que vocês não estavam me vendo. Não deu certo, dragão, vou pensar em outra coisa. Pô, tem que ter um bicho pra me matar, velho. Não tem nada pra me matar aqui. Água não vale, senão seria muito pai. É só entrar na água ali, morrer, seria muito... Muito fácil, tá ligado? Ai! Coisas difíceis. Eu gosto de desafios. Ahn. O nosso objetivo é te proteger, certo? Certo. Então por que no meio do nada tem gente me batendo aqui atrás, se eu fico com metade da minha vida? Sai, ai, eu tô ficando... Ah, galera, agora prendeu! Ah, não, não é possível. Por que que você ficou me seguindo? Eu não vou pro outro lado. Cadê o Loki? Vou matar o Jackson. Agora perdeu o Loki. Aí, ó. A culpa do Tufi, Rick, ó. Ai, eu tô me enganando. Achei o Loki! Não, não vale na TV! Achei o Loki, velho! Aí me quebram também, né? O Tufi que tá matando todo mundo. Ih, o Tufi que fica matando. Olha que cara miserável. Vai, peixe, me mata. Nossa, o peixe bosta, velho. E ainda disse que é da família. É, ainda disse que é da família, não. Essa família é muito unida. Não, essa é a pior mãe do mundo. É a mãe mais farelada do mundo, mano. É a mãe golpeada, velho. É, ajuda o filhote. Tufi, você já pensou em ser mãe? Já passou na tua cabeça? Já pensei, hein? Fiz o mesmo? É. Ô, vocês estão dando sorte que nesse pântano lazareto não tem nada pra me matar, velho. Nada, 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 nada. Encontrei um negócio que pode me matar. Encontrei um negócio que pode me matar. Não! Mate, dragão! Me mate, dragão de Komodo! Mata, mata o dragão! Mata o dragão! Me mate, dragão de Komodo! Tufi que não consegue bater. Cadê ele? Ah, morreu. Morrei pelo dragão de Komodo. Me matou. Vocês perderam o desafio. Logo, vocês não conseguiram me proteger no joguinho. Ô, Riquinho, pensei que você não tinha mais da hora, mano. Mas, Loki, o problema é tua mãe aí ficar atrapalhando tudo. A minha mãe é aquela mãe de naturada, né? É, ô, o Jackson Speed tá de prova. A gente tava andando, Tufi que ele empacou todo mundo. É mesmo, hein? E ele ainda matou nós dois, Riquinho. É, olha só, é pra evitar de matar o teu filho, tu vai lá e mata os protetores. Olha que cara irresponsável. Quando eu te conheci, você não era assim, não, Tufi. Você mudou, né? Ao longo do relacionamento, ele mudou. Como foi isso? Como foi isso? Ele comia já repolho? Ele tinha já bafo, não? Não, era aquela smudge. Comia comidas normais, tudo. Isso tudo mudou, né? É, isso tudo mudou. De novo. Eu acho que o problema foi quando eu nasci. Porque eu tô aqui de boa, velho. Quando eu nasci, deu problema. Ô, eu podia ter feito isso aqui, né? Já tinha morrido há muito tempo. Só clicar no shift. Que bugava no bloco, ó. Ah, não valia, né? Se usufruindo de bug. Exatamente, por isso que eu não usei. Eu morri de forma correta. Morri para um dragão de Komodo. Mas enfim, galera, espero que tenham gostado do Horror's Family. Eu não sei muito bem falar, porque meu inglês é britânico. Vocês já sabem disso, tá ligado? Meu inglês não é de Estados Unidos. Meu inglês é britânico. É um inglês diferenciado. Mas deixa o like, se inscreve. Eu vou indo nessa. Um grande abraço a todos. Beijo, eu falei tchau e fui. Falou!